Música Boa tarde, está no ar o Vale Urgente para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje, terça-feira, 13 de março de 2012. Atenção para essa informação, hein? Informação exclusiva para você que acompanha o Vale Urgente. Informação exclusiva. Informação. Quadrilha invade a Caixa Econômica Federal, que fica na Zona Sul de São José dos Campos e levam quatro armas de fogo. Foram três revólveres calibre, na verdade, quatro revólveres calibre .38, e esses indivíduos não se sabe se estavam armados ou não. Eles entraram por uma porta lateral. A Caixa Econômica Federal, que fica na Zona Sul de São José dos Campos, na Avenida Bacabal, as imagens mostram agora a agência onde os indivíduos invadiram. Eles entraram por uma porta lateral de vidro. Chegando no interior da Caixa Econômica da Edificação, encontraram uma outra caixa de ferro e, lá dentro, as armas. Eles cortaram o cadeado e levaram essas armas que estavam desmuniciadas. Essas armas pertencem, portanto, aos vigilantes que trabalham para guardar, na verdade, a agência. Um detalhe. O vigilante que estava trabalhando nesta agência só foi descobrir o crime uma hora depois. Por que será? É uma boa pergunta. Por que só depois de uma hora? A pergunta é que eu não tenho a resposta. Nós estamos aguardando mais detalhes, imagens de oito câmeras que flagraram o momento da ação dos marginais. Você vai saber mais detalhes durante a programação, o amanhã, com exclusividade. Vem aqui para a câmera 1 para mim. Eu quero dizer para você o seguinte, se você tem alguma informação com relação a essas armas, o paradeiro dessas armas, ligue para a gente no 9711 1313, opção 2, depois opção 1, está na tela aí para você acompanhar. Pode ligar para cá e fazer a sua denúncia. Nós vamos repassar a sua informação para o Departamento de Investigações da DIG. Tem Ligband, não tem gente para falar com a gente? Problemas no Alto da Ponte. Pode colocar aí. Eu gostaria que vocês fizessem uma reportagem no UPA do Alto da Ponte, porque é um absurdo. O pessoal está esperando de 5 a 6 horas para ser atendido e diz que o médico que está lá dentro é muito eficiente. A eficiência dele deve ser em conversa com os amigos que estão de plantão. Eu gostaria que vocês fizessem uma reportagem sobre isso. É um absurdo. Muita gente doente esperando a boa vontade de ser atendido. Obrigada. Doutor Danilo Stanzani já está ouvindo. Mande a sinopse para ele. Próxima vez que ele vier aqui, nós vamos colocar o seu Ligband e ele vai dar uma resposta. Tem mais uma pessoa para falar com a gente reclamando de ciclovia em São José dos Campos. Que lugar, hein? Campos de São José, região leste da cidade. Pode colocar. Aqui é a BF, do Campo de São José. Eu gostaria de saber do secretário de obras se aquela ciclovia que estão fazendo no Campo de São José vai continuar ou se vai ficar parado na igreja. Se aquele valetão que segue da igreja até o Campo de São José vai continuar ou se vão fechar aquilo lá para fazer a ciclovia. Porque quem inventou aquilo não tinha o que fazer. Obrigado. Tira o pé do chão, rapaziada. Que aqui a gente mostra o problema. E quem tem que solucionar é a atual administração da nossa cidade. Tem mais uma reclamação aqui, hein? Na verdade não é uma reclamação. Vem aqui para um. É um agradecimento. Polícia Militar de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba. Imposição de sentido aí para ouvir que é elogio para vocês, hein? Eu fui assaltado, foi roubado o meu carro. Graças a Deus a Polícia Militar aqui em São José dos Campos foi muito suficiente. Recebeu a minha reclamação. Recuperaram o carro do munícipe. Em tempo recorde. Polícia na rua é população feliz. Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso, liga para cá. Questione que nós vamos passar para o comandante. Se você está faltando segurança aí no seu bairro, pode ligar para cá. 9711-1313. Opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. E diga a cidade de onde você está falando. Tônia, eu não quero falar nada. Então mande o seu e-mail para urgente.tvbandivale.com.br. E nós vamos levar a sua reclamação a quem de direito. Não adianta. Eu fico feliz porque a concorrência já está acompanhando. Pode imitar, não tem problema não, viu, concorrência. Fico feliz quando vocês fazem a coisa certa. Pode imitar. Quando a coisa é boa, tem que copiar mesmo. Pode ter certeza disso. Vem aqui na câmera 2 para mim. Daqui a pouco uma notícia boa para a cidade de Lorena. Atenção, lorenense. Eu prometi e nós vamos cumprir. As casas vão ser entregues em breve. Talvez ainda este mês. E eu estarei aí. Quero que vocês cumpram a promessa do café que eu pedi para vocês, hein? As casas vão ser entregues. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala mais sobre isso. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala mais sobre isso.